O que é viver sem limitações? Cada pessoa tem uma resposta diferente de acordo com a sua história. Para Isaurelena, que não conseguia nem mais sentar por conta de uma lesão no quadril, era voltar a dançar. Para Emanuele, que precisava tomar até morfina por conta das dores na coluna, era não precisar de medicamento algum para as tarefas do dia a dia. Já o Hélio, que sentia dores incapacitantes 24 horas por dia, era voltar a trabalhar como dentista. E para você, o que é viver sem limitações? Voltar a trabalhar, voltar a dançar, fechar a gaveta dos remédios, caminhar pela praça, viajar, sorrir sem motivo ou sorrir pelos melhores motivos possíveis. Abraçar, cuidar, dar amor e se amar. Ser livre para fazer o que te convém. É viver uma vida sem dores crônicas, sem precisar de cirurgias, remédios ou tratamentos invasivos. Talvez, você possa estar se perguntando, será que isso é realmente possível? A minha missão, ao longo dessa semana, é te provar que sim. Eu não sei quais as coisas que a dor crônica te impede de fazer e quais os desejos ela te impossibilita de realizar. Mas eu sei que não importa a sua idade ou o seu diagnóstico, você pode e você merece viver sem limitações. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso evento Viver Sem Limitações. O meu nome é Kelly Lemos e é um prazer te ver por aqui para a primeira aula dessa semana transformadora que vai mostrar uma descoberta revolucionária que está libertando milhões de pessoas ao redor do mundo das limitações da dor crônica. Eu não estou falando de um novo remédio caro, uma cirurgia ou um tratamento inacessível, e sim de usar o potencial que você tem no seu cérebro para desligar os sinais da dor crônica e assim acabar com ela no corpo inteiro. E eu não estou falando de nada complicado ou místico, pelo contrário, eu vou te mostrar evidências científicas produzidas por pesquisadores renomados ao redor do mundo mostrando como, literalmente, qualquer pessoa pode desligar os sinais da dor no cérebro e acabar com a dor crônica. E quando eu digo isso, qualquer pessoa, e qualquer pessoa mesmo, não importando o local da dor, se é no pescoço, nas costas, nas pernas, nos joelhos, nos braços, nos ombros, no quadril, na cabeça, nas mãos ou nos pés, se é no corpo inteiro ou se é uma dor que irradia para outras partes do corpo. Não importa se você foi diagnosticada com uma condição específica, hérnia de disco, artrite, artrose, lombalgia, bico de papagaio, fibromialgia ou qualquer outra. Pode ser que você sinta dores, mas ainda não descobriu o porquê, mas nada disso é mais importante do que este fato. Por maior que seja a sua dor, você tem uma mente que funciona, e se você tem uma mente que funciona, você tem total condições de desligar os sinais da dor crônica produzidos lá no seu cérebro. E você vai conseguir isso por meio da prática de micromovimentos suaves e indolores e de outras técnicas que eu vou te mostrar ao longo dessa semana. Eu sei que isso pode parecer algo novo para você e realmente é. Estamos falando de uma nova descoberta que está revolucionando o tratamento da dor crônica. A maioria das pessoas no Brasil ainda não teve acesso ao que você vai começar a conhecer agora. E infelizmente, essa é uma das razões que explica, porque elas estão presas a remédios ineficientes ou cirurgias invasivas que dificilmente funcionam. Mas essa realidade pode começar a mudar a partir de agora, pelo menos na sua vida. Para quem ainda não me conhece, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, tenho mestrado em Psicossociologia pela UFRJ, além de formação em Medicina Ayurvédica, Aromaterapia, Mindfulness pela Unifesp, entre tantas outras formações. Ao longo da minha carreira, eu já fiz mais de 30 especializações para entender como reduzir até eliminar a dor crônica de uma vez por todas. E eu consolidei esse conhecimento em um método que já ajudou a mais de 10 mil alunos a se libertarem da dor. Quando eu digo que é possível viver sem dor, eu não estou dizendo isso baseado apenas nos estudos que eu li, mas sim em 20 anos de prática profissional, acompanhando de perto milhares de pessoas que conseguiram se libertar das dores, sem precisar de remédios, cirurgias, fisioterapia ou outro tratamento caro ou dolorido. Já imaginou como pode ser a sua vida livre da dor crônica? Acordar bem disposta depois de uma noite de sono reparadora, caminhar, respirar o ar puro, fazer as tarefas domésticas sem restrições, às vezes voltar a trabalhar, voltar a dirigir, andar de bicicleta, sair para dançar e se divertir, viajar, namorar, sorrir. O céu é o limite para quem entende que sentir dor não é normal, mesmo numa idade mais avançada. E que não vale a pena conviver com a dor quando você pode se libertar dela. Ao longo desse evento vai ficar bem claro para você como tudo isso funciona. Nós vamos praticar juntos alguns dos micromovimentos suaves e indolores que beneficiaram estes e tantos outros alunos. E não se preocupe, você não corre nenhum risco de se machucar ou piorar sua dor. Na verdade, estes micromovimentos foram desenvolvidos para que qualquer pessoa possa realizá-los, até mesmo quem tem restrições severas ou está de cama por conta da dor. Isso porque, diferentemente da fisioterapia, pilates ou outros tratamentos convencionais, esses micromovimentos suaves não focam na região lesionada, o que acaba muitas vezes agravando o problema e gerando mais dor. Pelo contrário, os micromovimentos trabalham em áreas do corpo que você não costuma movimentar, mudando o mapa da dor no seu cérebro, transformando os sinais de dor em sinais de prazer. Mas para que isso aconteça, nós vamos precisar da sua participação ativa aqui, combinado? Vai começar uma semana intensa com aulas, lives e atividades práticas. A primeira aula já foi liberada às 9 horas dessa segunda-feira. A segunda aula será liberada na quarta-feira e a terceira aula na sexta-feira. A quarta aula será liberada na próxima segunda-feira. E o link das aulas é enviado no grupo do evento e no seu e-mail, sempre às 9 da manhã. Então, separe 40 minutinhos do seu dia e assista no horário que for melhor para você. Além das aulas gravadas, teremos lives ao vivo na terça, na quinta e no domingo à noite. As lives são uma ótima oportunidade para a gente conversar melhor e tirar as suas dúvidas de uma maneira direta. Também vamos ter desafios, testes rápidos para você consolidar seus novos conhecimentos, presentes incríveis que eu preparei para você e um sorteio surpresa que a minha equipe está preparando. Mas melhor do que eu dizer que é possível acabar com a dor crônica, eu quero que você sinta na prática. E isso começa a acontecer quando você usa o seu corpo aqui junto comigo. Nós faremos juntos micro movimentos bem suaves que toda pessoa consegue fazer e que vão ajudar a desligar os sinais da dor lá no seu cérebro. E eu não vou entrar em detalhes agora, mas prepare-se para sentir os primeiros sinais de alívio no seu corpo ainda essa semana. E para isso acontecer, você precisa se comprometer efetivamente com esse processo. Desligue a TV, silencie o celular para estar aqui presente de corpo e alma comigo, combinado? Cada aula, cada live é uma pecinha do quebra-cabeça que a gente vai montar junto ao longo dessa semana. Então compareça aos encontros para não perder nenhuma dessas pecinhas e chegar ao final com o quebra-cabeça montado. Você vai terminar essa semana não só com a certeza de que é possível viver sem dor, mas sentindo no próprio corpo as suas dores começarem a diminuir. E o mais importante, você vai receber clareza absoluta de qual caminho seguir para ter uma vida completamente livre das dores. Eu decidi criar esse evento justamente por esse motivo. Levar para o maior número de pessoas essa verdade simples, mas que transforma vidas. Qual verdade, Kelly? É possível ter a sua vida de volta. É possível viver sem dor. Eu estou cansada de ver pessoas chegarem aos 50 anos, aos 60 anos, se queixando de dores crônicas e achando que não tem solução. Que daí pra frente é só ladeira abaixo. Mas você não é obrigada a conviver com a dor. E nem está condenada a ficar presa nela pelo resto da sua vida. E quando eu digo isso, ficar presa, vamos combinar. Eu não estou exagerando, né? Poucas coisas podem ser tão aprisionantes quanto viver com dor crônica. Já parou pra pensar em todas as limitações que a dor te impõe no seu dia a dia? A limitação do ir e vir, pois fica bem mais difícil caminhar, dançar, cuidar da casa, se movimentar pra fazer as coisas que você ama. Tem a limitação no sono e no descanso, pois é praticamente impossível ter um sono profundo e reparador sofrendo com crises de dor constante. É mais difícil pegar no sono e é muito mais fácil acordar no meio da noite. Tem a limitação no seu humor. Como ser uma boa companhia e tratar as pessoas sempre com gentileza, se a dor não é gentil com você? Se ela te incomoda o tempo todo? E quando o assunto é saúde mental, então, nem se fala. Estudos mostram que 70% dos pacientes com dor crônica apresentam sintomas de ansiedade e 60% de depressão. O seu relacionamento também fica limitado. Quantos momentos prazerosos você consegue viver dividindo o seu marido ou a sua esposa com a dor? Qual foi a última vez que vocês dois saíram de casa pra viver um momento realmente especial? E não é culpa sua e nem de quem está do seu lado. É porque tudo é mais difícil pra quem sente dor crônica. O que dizer, então, do trabalho? Quantas pessoas eu já conheci que simplesmente não conseguiam mais trabalhar, seja pela dificuldade de permanecer sentada, seja pela dificuldade de se concentrar, ou mesmo executar um movimento simples com as mãos? A dor pode inviabilizar o seu ganha-pão, a sua qualidade de vida, limitar sua leitura, sua capacidade de ficar duas horas sentada pra ver um filme, sua disposição pra viajar, passear, se exercitar, dançar, fazer as coisas que fazem a vida valer a pena. Até mesmo as coisas mais básicas, como ir ao banheiro sozinha, tomar banho, limpar a casa. Tudo isso vai sendo limitado pouco a pouco pela dor. A dor limita o seu presente e te faz viver uma vida que não gostaria de viver. Mas não é só isso. Se você não fizer nada agora pra se livrar dela, a dor também vai limitando o seu futuro. E não vai ser pouco. Todo mundo conhece alguém que já está com a idade mais avançada e depende dos parentes pra tudo. Muitas vezes até pra comer. Enquanto outras, aos 60, 70, até mais de 80 anos, estão viajando, caminhando, dançando, trabalhando, vivendo a vida de verdade sem dor crônica. Não é a idade que nos limita. É a dor. E não dá pra achar que ela é normal da idade e deixar por isso mesmo. Pois quanto mais tempo você sente dor, maior é a chance de que você continue sentindo ainda mais dor. Aceitar nesse caso dói mais e não menos. E quando eu digo que é possível viver sem dor, você não precisa acreditar em mim. Acredite nas inúmeras vozes da comunidade científica ao redor do mundo que estão sustentando essa afirmação. Como afirmou a maior autoridade em dor crônica do mundo, na minha opinião, o doutor Michael Moscovitz. Eu não acredito mais em controle da dor crônica. Eu acredito na cura da dor crônica. Só que é importante que eu te diga que a cura não vem num frasco de remédio. E nem mesmo estará à sua espera numa mesa de cirurgia. E se você sofre com dores há anos, você sabe disso, eu não preciso dizer, com certeza você já tentou vários tratamentos e diferentes classes de medicamentos pra acabar com a dor. Mas nada funcionou de forma definitiva. E pra você entender isso melhor, eu preciso te explicar a diferença da dor crônica pra dor aguda. Enquanto a dor aguda tem início, meio e fim, a dor crônica é uma dor aprendida. Olha só. Vamos imaginar que você acabou de sofrer uma pancada forte no seu joelho. Essa pancada envia impulsos elétricos que saem dos seus nervos e percorrem toda a sua medula espinhal até chegar no seu cérebro. Daí, um sinal de alerta vai ser ativado em diversas regiões do seu cérebro, avisando que tem um problema ali e que uma parte do seu corpo precisa de socorro. O cérebro, então, manda um sinal para as células de defesa do seu sistema imune para regenerar o seu joelho lesionado. E eles fazem isso inflamando o local machucado. Assim, logo ele vai ficar inchado, vermelho, quente e, claro, dolorido. Mas à medida que a regeneração avança, a inflamação diminui, a hipersensibilidade também e a dor vai embora. E esse é um processo natural que nós chamamos de dor aguda e uma sabedoria do seu corpo. Ela começa por conta de uma lesão, uma pancada, uma queimadura e termina quando essa ameaça foi neutralizada pelo processo de regeneração do nosso corpo. A dor aguda tem uma função protetora, nos fazendo tirar a mão de uma superfície quente, parar com o movimento que está nos machucando e agir para proteger a área machucada. Ela é como um alarme de incêndio que dispara quando há fogo no local e assim que o fogo se apaga, o alarme silencia. Agora, imagine um alarme que toca por qualquer motivo. Alguém acende o fogão para esquentar o chá, o alarme de incêndio toca. Alguém liga o ferro de passar, o alarme volta a tocar. Ele está completamente desregulado e perdeu a sua função protetora. Essa é a dor crônica. Ao contrário da dor aguda que tem início, meio e fim, a dor crônica pode se arrastar por anos a fio, mesmo depois que a área lesionada se regenera. Veja só essa imagem. Esse é um cérebro humano processando a dor aguda. Mas à medida que a dor se torna crônica, veja o que acontece. As regiões responsáveis por processar os sinais da dor se expandem e recrutam cada vez mais neurônios para o processo. Esse é o seu cérebro aprendendo a sentir dor. Muitas vezes a parte lesionada do seu corpo já se recuperou, mas você continua sentindo dor no local. Às vezes a dor se irradia para outras áreas do seu corpo. Às vezes os menores movimentos que antes você fazia normalmente já te causam dor. A boa notícia é que o seu cérebro não é estático. Da mesma forma que ele aprendeu, ele também pode desaprender a sentir dor. É isso que dizem as descobertas mais recentes no campo da neurociência produzidas por renomados centros de pesquisas ao redor do mundo e a chave para isso está nessa simples palavra neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem para se adaptar e aprender uma nova habilidade ou modificar um hábito como andar de bicicleta, dirigir, tocar um instrumento ou cozinhar. Cada vez que você pratica essas atividades, você envia estímulos para o seu cérebro fazendo os seus neurônios formarem novas conexões. E quanto mais estímulos você recebe, mais essas conexões se fortalecem e melhor você vai ficando nessas atividades. Mas como então o cérebro pode desaprender a sentir dor? Esse é o pulo do gato. Por meio dos estímulos corretos, é possível enfraquecer os sinais da dor transmitidos pelo cérebro, apagando os caminhos que a dor criou lá dentro. Você treina o seu cérebro dando a ele outros sinais. É o que acontece aqui. Veja, as regiões que processam a dor, elas vão diminuindo até desaparecer por completo. Você sabia que existe uma competição neuronal entre a dor e os outros estímulos? Os estímulos de tato, prazer, vibração, visuais e o estímulo mais forte vence. Quer um exemplo? Sabe quando você dá aquela pancada no joelho e passa a mão na batida e você começa a ter um alívio de dor na hora? Pois bem, não é que a sua mão tenha poderes curativos, mas o estímulo tátil, ele chega mais rápido no cérebro do que o estímulo da dor. Por isso, na competição entre esses dois estímulos, ele acaba se sobrepondo ao estímulo doloroso. E uma vez que você apaga o sinal da dor no cérebro, você apaga a dor no seu corpo inteiro. É como se o cérebro fosse o disjuntor que mantém acesa todas as lâmpadas da casa. Você apaga o disjuntor e todas as lâmpadas se apagam. E essa é a grande revolução científica que está ajudando milhões de pessoas ao redor do mundo a se libertarem das dores crônicas. Há técnicas baseadas na neuroplasticidade, como os micromovimentos anti-dor suaves e indolores que enviam estímulos ao cérebro capazes de se sobrepor aos sinais de dor. E eu vou te mostrar isso na prática nessa aula. Esqueça aparelhos sofisticados ou coisa do tipo. Tudo que você vai precisar é movimentar o seu corpo de maneira bem suave de acordo com a minha orientação para transformar a dor em alívio. E olha, incontáveis estudos e evidências científicas mostrando que a neuroplasticidade é uma abordagem eficaz no tratamento da dor crônica. Dá só uma olhada. Esse estudo faz uma revisão sistemática sobre os efeitos da neuroplasticidade em pessoas com osteoartrite no joelho. Foram consultados mais de 938 estudos sobre o tema e eles observaram que tratamentos à base de neuroplasticidade foram responsáveis por diminuir a atividade do córtex médio cingulado. Uma das regiões do cérebro responsáveis pela percepção da dor. Já este trabalho analisou mais de 300 neuroimagens e concluiu que tratamentos à base da neuroplasticidade conseguem efetivamente alterar o funcionamento do cérebro, ou seja, apagar os sinais da dor, e que podem reduzir significativamente a experiência e a intensidade também da dor. Ou seja, aplicando as técnicas corretas, é possível viver sem dor. Essa é a notícia mais importante que você recebeu nos últimos anos. E eu poderia passar horas e horas falando sobre a montanha de evidências e o incontável número de especialistas que estão dedicando suas carreiras ao estudo da plasticidade. Este é o Dr. Paul Husman, PhD em neurociência e professor da Universidade da Califórnia, demonstrando como ele próprio se livrou da dor crônica apagando os sinais da dor no cérebro. E aqui temos o Dr. Howard Schubiner, que também é neurocientista, falando sobre os avanços das suas pesquisas para os funcionários do Google. E esses são os pesquisadores da Western Sydney University, na Austrália, utilizando técnicas de neuroplasticidade em pacientes com dor crônica. E este é um programa de TV nos Estados Unidos mostrando como pacientes com dor crônica estão se livrando da dependência de analgésicos, utilizando a neuroplasticidade. Você percebe que sorte você tem de estar vivendo aqui agora nesse momento da história? Há 30 anos a sua única opção seria conviver com a dor, à base de muitos remédios ou então encarar uma cirurgia invasiva sem nenhuma garantia de que iria funcionar. Mas hoje estamos vivendo uma verdadeira revolução no tratamento da dor crônica e você pode fazer parte dela. E o que é melhor? Você não precisa sair do Brasil para isso e nem ter rios de dinheiro para pagar um hospital de ponta. Pois as técnicas que usam a neuroplasticidade são incrivelmente simples e acessíveis. Esqueça os tratamentos que focam apenas na área lesionada, os anti-inflamatórios, relaxantes musculares e analgésicos eles até aliviam por um tempo mas que não mudam esse mapa da dor lá no seu cérebro e portanto eles não conseguem acabar com a dor definitivamente. Para a ciência está cada vez mais claro se o seu tratamento não age usando a neuroplasticidade recondicionando o seu cérebro e apagando os caminhos da dor dificilmente você vai conseguir o alívio definitivo que tanto quer e precisa. Mesmo a cirurgia a opção mais invasiva e que pretensamente a mais definitiva acaba se mostrando muito pouco eficiente. Estima-se que 65% dos pacientes que realizam cirurgia voltam a sentir dor depois de algum tempo e pasme segundo dados do terceiro fórum da saúde suplementar de 2017 mais de 60% das cirurgias na coluna foram prescritas sem necessidade. E infelizmente eu vi essa realidade na prática. Como eu te falei eu sou fisioterapeuta e durante muitos anos eu trabalhei num hospital pós-cirúrgico no Rio de Janeiro. A minha rotina era passar exercícios do protocolo do hospital aos pacientes que faziam exatamente o que eu e o médico pedíamos mas eles não sentiam melhoras. e o pior chegava a ser constrangedor quando eu me apresentava aos pacientes do pós-operatório e eles fechavam a cara e diziam eu não quero fazer exercícios esses exercícios só aumentam as minhas dores. Você consegue imaginar como é frustrante para um profissional não conseguir aliviar a dor dos seus pacientes? E eu não sabia mais o que fazer me sentia impotente até que eu recebi um paciente marcante. Eu atendi um rapaz que tinha feito 19 cirurgias isso mesmo 19 cirurgias e para mim essa foi uma gota d'água era muito frustrante nenhum dos tratamentos que eu aprendi durante a faculdade estava ajudando foi aí que eu vi que para fazer a diferença na vida das pessoas era preciso buscar um novo caminho então eu comecei a fazer especializações foram mais de 30 que pudessem me ajudar a sair da caixinha que o sistema tradicional nos coloca eu queria olhar o ser humano de uma forma integral por isso eu me especializei em aromaterapia mindfulness terapia corporal fiz mestrado em psicossociologia até que eu conheci uma técnica lá de Israel que vinha apresentando resultados incríveis o método Feldenkrais o criador dessa técnica israelense transformadora se chama Moshe Feldenkrais depois de machucar o joelho jogando futebol Feldenkrais usou seus conhecimentos em medicina e neurociência para criar um método de movimentos que o fizesse voltar a andar e essa técnica começou a ser mundialmente conhecida depois de acabar com as dores crônicas do primeiro ministro de Israel Davi Ben Gurion à época meados do século 20 logo após a segunda guerra mundial ele tinha 71 anos e estava sofrendo de dor ciática e dores lombares severas ele quase não conseguia ficar de pé para discursar no parlamento Ben Gurion já havia tentado inúmeros métodos e nenhum resolveu seu problema até que um cientista o apresentou para Moshe Feldenkrais e após algum tempo o resultado foi esse aí finalmente o primeiro ministro estava 100% livre das dores terríveis nas costas e essa foto ficou muito famosa e todo mundo queria conhecer o homem que não só curou o primeiro ministro de Israel mas o fez plantar uma bananeira na praia com isso o Feldenkrais e a sua técnica inovadora começaram a ganhar o mundo e hoje ele é reconhecido como um dos primeiros terapeutas a explorar os benefícios da neuroplasticidade e eu fiquei impressionada com tudo que aprendia e estudava sobre o método Feldenkrais mas foi quando eu coloquei em prática que eu pude comprovar que era mesmo esse o caminho que eu queria seguir finalmente eu estava vendo as melhoras que eu tanto busquei para os meus pacientes eu via no sorriso deles que era possível aliviar as dores usando somente movimentos do corpo e a capacidade do cérebro para apagar os sinais da dor então eu fui estudando e me aprimorando mais fui uma das primeiras brasileiras a ser certificada no método aqui no Brasil eu fiz a formação completa do método que durou quatro anos e mais de 800 horas e agreguei a ela todo o meu conhecimento das mais de 30 especializações que eu realizei para ajudar cada vez mais pessoas a desligar a dor crônica diretamente no cérebro e assim já ajudei a mais de 10 mil alunos no Brasil e no mundo agora eu quero que você experimente na prática um pouco dos movimentos do método Feldenkrais juntas nós vamos ativar a neuroplasticidade do seu cérebro e começar a apagar os sinais de dor que ele está emitindo são movimentos bem suaves que mesmo uma pessoa acamada consegue fazer então não se preocupe o que nós vamos fazer agora não vai causar mais dor nós vamos fazer juntos a prática da canoa que vai te ajudar a relaxar as costas mobilizar suas costelas e reduzir o impacto nas articulações tanto nos joelhos nos quadris e nos tornozelos também mas antes você vai pegar uma caneta e um papel vamos lá mas pra que Kelly? eu quero que você perceba o seu corpo nesse exato momento e a gente vai avaliar o seu nível de dor pra saber como você está se sentindo agora então você vai por um instante fechar os seus olhos levar atenção pro seu corpo e se tiver um local que você tem mais dor que é o local que você quer melhorar leva atenção pra esse local sem medo e de 0 a 10 imagina uma régua de 0 a 10 onde 0 é sem dor o 1 é um pouquinho de dor e assim gradativamente até o 10 é o máximo de dor e sentindo o seu corpo percebendo a sua respiração vê a nota que você se dá nesse momento essa nota vai ser muito importante durante a nossa semana pra você avaliar o seu progresso e aí você anota essa nota agora vai ser a nota que vier na sua cabeça e depois que você fizer a prática no final dessa aula eu quero que você perceba o corpo novamente e dê a nova nota pra dor que você está sentindo e é muito provável que a sua nota diminua ainda hoje pois com essa prática outros estímulos vão começar a surgir no seu corpo estímulos de prazer para o cérebro que vão ajudar a apagar toda a dor que você sente então você vai por um instante fechar os seus olhos e perceber os apoios do seu corpo se você está sentada sente as costas sente o apoio no bumbum pra quem está deitado na cama sinta o suporte da cama nas suas costas eu quero trazer uma possibilidade se você não puder usar os braços como eu vou ensinar você vai visualizar o movimento depois você vai entender melhor como é isso de visualizar mas o que eu vou te pedir hoje não faça nada que vai forçar o seu corpo que vai gerar dor você vai só imaginar que está fazendo um movimento essa é uma técnica que depois eu vou aprofundar com você mas só pra te dizer que ela é muito baseada na neuroplasticidade as pesquisas mostram que quando você imagina um movimento ele está acontecendo no seu corpo então não force o que você não é capaz de fazer porque você tem que lembrar disso quando você gera dor no corpo você está reforçando o estímulo doloroso no seu cérebro combinado? você vai entrelaçar os dedos das mãos vai colocar no topo da sua cabeça e tanto quem está sentado quanto quem está deitado pode fazer o movimento de inclinar na lateral o seu corpo e esse movimento observa pra você fazê-lo de uma forma suave vê se você está trancando os dentes ou prendendo a respiração imagina a canoa ou uma gangorrinha pra um lado e pro outro deixando o maxilar solto deixando a respiração livre e eu vou te pedir pra levar sua atenção pro lado que abre o lado que abre as suas costelas então faça e observa esse lado quando abre um lado quando abre o outro e vai sentindo o efeito desse movimento até onde ele chega no seu corpo você pode sentir na coluna você pode sentir nos quadris ou no joelho e se você não puder está tudo bem faça com suavidade a gente está começando a experimentar o método e aí você vai parar faça uma pausa solta os seus braços pode ser que venha um bocejo se vier o bocejo deixa abrir bem a boca o seu corpo relaxando pode ser que venha uma sensação de relaxamento gostosa no corpo observa o efeito desse movimento no seu corpo e aí eu vou te convidar a levar atenção pra aquela parte que estava doendo que você avaliou você deu a nota e veja agora depois do movimento quanto que é essa nota e anota ela do lado da primeira nota e me diz uma coisa como você está se sentindo nesse momento eu sou profundamente grata por ter a oportunidade de trazer essa prática até você eu tomei como missão da minha vida ajudar o máximo de pessoas a acabar com a dor crônica pois não faz sentido viver tomando remédios e convivendo com as limitações que a dor impõe enquanto acompanhamos uma revolução sem precedentes no tratamento da dor hoje a aula foi extensa eu passei bastante conteúdo mas de todas as informações que foram passadas se você puder escolher apenas uma para se lembrar escolha essa você não é obrigada a viver com dor você não é obrigada a abrir mão da sua vida e das coisas que te fazem bem por causa do medo da dor piorar uma nova vida sem limitações está te esperando e é por isso que eu te convido a participar desse movimento hashtag não sou obrigada e eu quero a sua ajuda para levar essa mensagem para o maior número de pessoas então compartilhe essa aula com a sua família suas amigas vizinhos colegas de trabalho com qualquer pessoa que precise conhecer essa verdade que ninguém é obrigado a viver com dor o evento viver sem limitações está apenas começando então esse é o momento ideal para fazer isso na aula de hoje você viu as descobertas revolucionárias que estão libertando milhões de pessoas ao redor do mundo das limitações da dor crônica você entendeu que o seu cérebro aprendeu a sentir dor crônica mas que usando a neuroplasticidade do próprio cérebro é possível fazê-lo desaprender a dor é possível desligar os sinais da dor no cérebro e assim desligar a dor no corpo inteiro agora na aula 2 eu vou mostrar um pouco mais sobre essas técnicas de neuroplasticidade vamos fazer mais uma prática de micromovimentos para você continuar desligando os sinais da dor no seu cérebro além de mostrar alguns depoimentos bem inspiradores de pessoas como você que hoje estão completamente livres das dores então é muito importante você continuar participando do evento cada dia é uma pecinha do quebra-cabeça para você montar amanhã teremos lives à noite e na quarta-feira eu libero a aula 2 no whatsapp e no e-mail não se esqueça de pegar o presente que a minha equipe criou para você um material incrível com o resumo da aula de hoje e o resumo da prática da canoa para você fazer mais vezes além disso tem um desafio para você lá assistir a série como viver até os 100 os segredos das zonas azuis que está no Netflix existem alguns pontos em comum com todas aquelas senhoras e senhores que chegam aos 100 anos cheio de saúde mobilidade e autonomia e um desses pontos em comum tem tudo a ver com esse nosso evento será que você descobre qual é? a gente vai matar essa charada na aula 2 antes de me despedir quero muito agradecer o seu tempo e a sua atenção e também dizer que agora eu vou mostrar a história da Luciene uma das pessoas que eu ajudei a viver sem dor eu tenho certeza que essa história vai te inspirar e mostrar a grande oportunidade que está batendo a sua porta a oportunidade de uma vida sem limitações um beijo e até amanhã meu nome é Luciene eu tenho 45 anos sou representante comercial e moro no Rio de Janeiro eu sempre fui de trabalhar muito saia acordar cedo gostava de fazer atividade física e estava mais podendo fazer eu sentia muita dor no pescoço nos ombros na coluna na cervical na cabeça e na costela debaixo da costela no braço direito eu fui em vários médicos cada um falava uma coisa um falou que eu estava com 3 hernias disso fui em outro falou que eu estava que o meu problema era ter vico-braquialgia aí eu comecei a tomar remédios para ansiedade para depressão para dores remédios para relaxamento muscular e fazer fisioterapia só que não estava adiantando ao longo do tempo foi aumentando a crise começou a dar dormência nas mãos fraqueza nos braços quando eu ia colocar a roupa no varal não estava mais conseguindo lavar a louça também estava com dificuldade deixava cair eu tinha que fazer o serviço de casa tinha que sair para trabalhar e a dor incomodava muito eu não conseguia dormir direito acordava super cansada estressada para estressar para estressar com meus filhos não queria papo pedia para sair as vezes eu ficava no meu quarto chorando pedia sempre a Deus para falar Senhor não quero continuar com essas dores me dê uma luz me ajuda por muitas vezes eu falava Senhor se for para ficar assim eu prefiro morrer porque a dor acabava comigo eu já tinha feito de tudo já tinha perdido as esperanças eu achava que não tinha mais solução para o meu caso e esse dia quando eu entrei no Face eu vi o vídeo da Kelly no momento eu fiquei meio assim falei será? porque hoje em dia tem muito 7 e 1 no mercado né mas aí eu falei não eu falei é para mim então movimentos leves e e não preciso tomar medicamentos é natural era o que eu estava buscando aí da segunda semana em diante eu já comecei a dormir começou a diminuir as dores e a cada dia diminuiu mais e sem contar que com o movimento inteligente eu aprendi a ser mais amorosa comigo a me amar mais a me ver com outros olhos ver que eu sou única que eu sou importante e antes de conhecer aquela eu estava desanimada até para me cuidar agora o momento em família está bem melhor a gente está almoçando juntos toma café juntos e estamos mais felizes graças a Deus que colocou esse anjo na minha vida porque eu sarei assim 80% e tenho certeza que vou chegar nos 100% hoje eu dou conta de tudo dou conta da minha casa dou conta do meu trabalho dou conta da minha lojinha ao lado de mim mesma de me cuidar e agora eu estou bem mais animada mais feliz valeu a pena sim muito e aí 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 e aí